Olá pra todo mundo, eu sou a Isabela e esse é o Entretoratube. Lá no começo do canal, no fim do ano passado, eu fiz pra vocês uma resenha sobre o primeiro volume da série, da saga Percy Jackson, O Ladrão de Raios. E como eu prometi pra vocês, na época, eu iria ler o segundo volume e resenhar pra vocês. Bem recentemente eu terminei a leitura do Mar de Monstros, então hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha experiência de leitura com relação a este segundo volume. E o Percy Jackson é jogado neste universo, ele descobre que é um meio-deus, que é filho de um deus, do Olimpo, um deus muito importante, junto com a humana e como um meio-sangue, ele tem um desafio a enfrentar, meio que ele é caluniado, um problema acontece neste universo do Olimpo, um grande problema, na verdade, e então ele é culpado por este problema, então ele tem esse desafio a enfrentar. E é basicamente isso, o livro todo tem essa premissa, do Percy Jackson descobrindo, jogado nesta nova vida, que ele achava que não existia, tendo que se acostumar com essa nova rotina, com essas novas pessoas, ele finalmente sendo aceito de certa forma e tendo que enfrentar desafios com mais dois amigos. Mais uma vez, o Rick Riordan traz para as crianças e adolescentes um universo da cultura grega misturados a uma história completamente original. Nós temos o Percy Jackson de volta à realidade, junto com a mãezinha dele, e uma nova escola se adaptando à vida dele normal, de meio humano. Só que as coisas não estão tão bem assim, né, ele acaba conhecendo um amigo novo, né, o Tyson, e os dois, né, acabam se vendo aí em volta de vários problemas, né. Mais uma vez, nós temos a repetição da fórmula que ele já tinha feito lá no primeiro livro, né, o Percy Jackson enfrentando seres estranhos nesse mundo real. Só que as coisas não estão muito bem lá também no acampamento meio sangue, não. A Anabé vem buscar eles dois, né, para poder entrar de volta na realidade olimpiana dele. Chegando lá, ele descobre que tudo está fora do lugar, né. O Quirom, que era um dos chefes lá do acampamento, que organizava todos os meninos e todas as tarefas, foi despedido, né, acusado de quê? De destruir a árvore que protege o acampamento, né. Só que o Tyson, claro, né, ele sabe que o Quirom não é culpado disso e se vê responsável, né, de descobrir quem é o culpado. Na verdade, ele desconfia de quem seja, né. E o acampamento, gente, está uma destruição total, né. Veio uma pessoa, nada legal para o lugar do Quirom, está impondo regras, né, opressoras, muito diferentes e não está muito legal, né. O acampamento está desprotegido, dando aí chances para monstros virem aí atacar o acampamento. Então, eles têm que constantemente lutar contra isso, né. E o Percy também, né, além de todos esses problemas do acampamento, ele também sonha constantemente com o amigo dele, né. O Tartar Grover, né, que foi em busca de uma missão especial, né, para todos os Tartaros. Só que as coisas não estão muito legais para eles também, não, né. Ele acaba descobrindo que tudo aquilo era uma ilusão e que está aí se vendo preso por um grande monstro. Então, o Percy, né, além de ter aí mais uma vez, né, renascendo a característica do herói, né, ele quer salvar o acampamento, né, a única forma de salvar o acampamento e descobrir quem foi que fez tudo isso, né, encontrando o Velocínio de Ouro, né, que é um objeto muito importante, mágico, né, mágico, capaz de fortalecer aí tudo, né, tudo em volta. Então, ele e Annabeth partem para esta missão, né, especial e também em busca de salvar o Grover. Então, é tudo isso que constrói, né, essa trama aí nesse segundo volume, né. Eles vão ter que conhecer novos lugares, né, desafiar aí os desafios que tem esse mar de monstros, né. O Luke está de volta, estou mais vilão ainda do que no primeiro volume, né, desafiando eles a passar para o lado deles da disputa, né. O Luke quer destruir de vez, né, o mundo lá dos gregos, né, da mitologia, dos cabacos deuses, né, quer trazer os dois para o lado deles. Também vão enfrentando aí vários seres místicos ao longo dessa jornada. Então, mais um livro cheio de aventuras, né, e cheio de magia e fantasia, né. Eu vejo esse livro com duas perspectivas, né, a gente tem que sempre analisar esses dois lados, né. Primeiro é que o livro é interessante para aqueles que têm, né, em média 10 anos, 9 anos, até 13 anos de idade, né. É um livro interessante para essa faixa de etária porque é muita aventura, é muita ação, muita fantasia, né. O Percy também, além de ser um grande herói, né, também tem todas aquelas inseguranças típicas da idade, né. Ele é um menino muito inseguro, né, nem parece um herói tão famoso da mitologia grega, né. Ele tem que enfrentar os problemas reais mesmo de um garoto adolescente, né, despertando aí um certo amor para uma certa garota, né, também enfrentando seus próprios problemas pessoais, né. E além dos problemas do mundo inteiro, né. Então, as crianças, né, e os adolescentes até podem se reconhecer com o Percy, com a Navef, né, e gostar dessa trama. Agora, um adulto é feito eu ler essa saga, eu acho que mais uma vez não dá certo, né. Eu não gostei muito do primeiro volume, eu achei extremamente bobo, né. E também uma história vaga, que não traz muitos ensinamentos assim para os jovens, né, que vão ler. É diferente, eu sempre comparo, né, com Harry Potter. Harry Potter é uma saga que a gente vê o Harry crescendo, né, evoluindo como ser humano, né, e também como herói, né, amadurecimento. E ele começa com 11 anos, termina com 17, e mais não é só isso, né. Não é só aventura, não é só fantasia. A J.K. Rowling está a todo momento nos dando verdadeiras lições de vida, né. É uma saga que tanto encanta crianças como adultos, né. Perfeitamente um adulto pode ler e gostar, com a certeza vão gostar, né. É muito diferente, é uma série cercada de valores. E Percy Jackson, mais uma vez, para mim, tem essa falha, né. Esse vácuo, né, de valores. O que é que o adolescente vai aprender lendo tudo isso, né, além de se entreter. Porque todo livro, toda literatura é importante, né. A gente aprende com todos os livros que a gente lê. Mas Percy Jackson deixa essa vaga, né, essa fantasia. E fórmula, né, ele já tem uma fórmula determinada, né. Lá do primeiro livro, e aqui tudo se repete, né. Primeiro, Percy Jackson, na realidade humana dele, enfrentando problemas entre o lado real e o lado fictício, né. Do mundo do meio-sã e do mundo místico, né. Depois ele volta para o acampamento, tem um determinado problema. Ele tem que enfrentar esse determinado problema. E o ápice, né, dele ser o grande herói, salvar o dia e esperar para o problema seguinte que vem no próximo livro, né. Mais uma vez, a crise do herói, né. O Percy Jackson, um personagem não tão inteligente, né, mas com uma coragem absurda e situações absurdas também, né. Que as coisas nesse livro parecem não ser tão bem pensadas assim, né. As soluções vêm do nada, né. De uma hora para outra aparece um personagem do livro para salvar. Alguma coisa mística para ajudar o herói, né. E ele como herói, ele aparece forças, né, do nada para ele. Para ele resolver todos os problemas, né, tanto pessoais como do mundo fictício que ele vive. E vai lá, né, vai o mundo inteiro nas cochas de um menino para resolver todos esses problemas e todos os desafios, né. Até parece que os personagens grandiosos da mitologia não tem vez em relação ao poderoso Percy Jackson, né. Que parece que ser mesmo muito ingênuos ou meros figurantes numa história aí com tanta fantasia, né. Com tantos seres místicos. Mais uma vez, nós temos um ponto interessante, né. Que o que eu destaco é a Nabef. Que é uma cópia da Hermione para mim, né. Que é mais uma vez uma personagem feminina com muito potencial, né. É a minha personagem preferida da saga Percy Jackson. É uma menina muito inteligente, com problemas também, com defeitos também. E que sempre salva o dia, né. Sempre com as grandes ideias. É aquela coisa, né. No Harry Potter a gente tem o menino também com a crise do herói, né. Também não tão tão inteligente, mas com a coragem absurda para resolver todos os problemas. Mas com uma grande mulher, né. Inteligente que é capaz de solucionar tudo. E aqui em Percy Jackson é o Percy Yannabef, né. Nós temos também aqui uma coisa que eu gostei, né. Bastante porque eu sou bem romântica, né. É uma construção de um pequeno romance. Que começa a nascer nesse segundo volume. Que eu acho que vai desencandear nos próximos, né. Tomara que sim. Que aí vai deixar as coisas melhores, né. Na minha opinião. Mas o que eu realmente gosto, né. Desse livro é que eu tenho que dar o braço a torcer, né. É a chance que o Rick Yoden está passando, né. Toda essa cultura antiga, né. Clássica da história da humanidade, né. Que é a mitologia grega. Está dando a oportunidade para esses jovens, né. Se atraírem mais para essa cultura, né. Ter vontade mais de pesquisar a respeito dessa realidade, né. Porque um dia, né. Esses seres, né. Esses deuses existiram mesmo, né. Para a mente de seres humanos há milhões de anos atrás. E que inspirou toda uma geração, né. Até hoje a gente recebe influência da cultura grega antiga, né. Da cultura romana. Que era basicamente a grega, né. Só porque com algumas mudanças. Então é uma cultura riquíssima. É super importante para a história da humanidade. Que às vezes, né. Esses meninos não se interessam tanto quanto estão vendo nas aulas de história, né. E ver numa saga dessas, eles ficam fascinados. Isso que é o máximo, né. E é muito importante isso, né. Que o Rick Riota esteja dando essa oportunidade para esses meninos, né. Claro que tem muita fantasia no meio, né. Tem muita coisa criada por eles. Personalidades, misturas de outros livros que não tem nada a ver com a minutologia. Que entram aqui em Percy Jackson. Muita coisa foge muito do que os gregos acreditavam no passado. Mas isso não deixa de ser muito interessante, né. E a gente faz uso disso. Mais uma vez eu disse no primeiro vídeo, né. Digo novamente aqui que para nós, professores de história, a gente tem que se aproveitar disso, né. Desse interesse, dessa juventude, por esses livros, né. Por essa literatura. Para trazer esses meninos, né. De volta para a sala de aula, né. De volta a se interessar por essa parte da história que é tão importante para todos nós. Então essa, para mim, é a grande vantagem de Percy Jackson. E é um entretenimento, né. Para jovens e adolescentes. Para adultos, eu não acho tão legal assim, né. Eu acho livro muito, 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 muito saco. Eu demorei muito para terminar de ler, né. Eu acho que eu passei um mês lendo, né. A tristeza. Porque eu achava muito cansativo. As mesmas coisas. Nada muito relevante para mim, né. Mas com certeza para outras pessoas eu acredito que deva ser, né. Eu não sei se eu vou continuar a ler esse volume, né. Os outros volumes. O terceiro e o quarto. Não sei. Eu achei esse muito rachado. Muito fantasioso, né. Então, eu sei lá. Eu acho que não é o livro para mim, entende. E a minha nota no Scooby, para ele, foi duas estrelas, né. Eu não recomendo, assim, tanto para quem não está acostumado com relação a livros de fantasia, né. Para quem gosta mais de livros mais sérios, né. Tipo eu. Para quem não tem conhecimento de outras sagas, né. Eu até gosto de sagas. Já gostei muito de sagas, né. Mas Percy Jackson, para mim, não entra na faixa das melhores sagas, não. É um livro muito vago, muito seco. E que precisa render muito, né. Precisa crescer muito. Mas para adolescentes e jovens é super recomendado, né. Afinal, qualquer tipo de literatura é importante, né. Até aquelas que não agradem tanto, né. Pode ser que não seja bom para mim, mas talvez seja bom para essas outras pessoas, né. Então, foi isso, né. Um pequeno resumo e uma pequena parte da minha experiência com relação a essa leitura, né. Não me xinguem, tá, gente. Respeitem a minha opinião. Mas digam vocês no comentário se você já leu algum livro da saga Percy Jackson. Se você já leu esse volume, né. O Mar de Monstros. O que acha dele, né. Conhece alguém que já leu. Comenta tudo aqui nos comentários, tá bom. Eu adoro ler, né. Todas as experiências de vocês, né. Com relação a tudo. Eu adoro a participação de vocês. Fico aí torcendo, muito ansiosa para ver o que vocês vão comentar, né. Não deixa de curtir esse vídeo se você gostou, né. De compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se inscrever no canal, né. Ativar as notificações. Porque aí é muito importante. Vocês vão saber tudo, né. Tudo o que acontece aqui no Entretira Tube. Fiquem atentos que quinta-feira nós temos um mais especial. Vale a pena recordar. Com homenagem à novela Indomada, né. Então fiquem ansiosos, né. Aguardem aí que muito em breve, se Deus quiser. Quinta-feira tem mais um vídeo muito interessante para vocês, tá bom. Beijão no coração de todo mundo. Até a próxima. Tchau. Tchau.